boa tarde primeiramente né só queria mostrar pra vocês olha para onde eu tô passando com essa carreta só cabe eu não cabe mais nada aqui estradinha de chão pra ir lá no cliente fazer uma entrega não é fácil nossa vida olha só a estrada gente meu deus ajuda nós Deus me defenderai pessoal são os desafios que nós temos que enfrentar né na nossa caminhada aqui da estrada é se tivesse chovendo olha só tronco de árvore tudo vai batendo vai levando tudo arrastado espero que eu não arraste nenhum fio junto né comigo né olha isso olha isso aqui meu pai amado eu não acredito nisso gente eu fico impressionada com algumas coisas por que que não fazem uma entrada decente né não posso ficar reclamando mas é isso no meio do canavial aqui ó quero só ver agora tem um tronco de árvore de todo tamanho meu deus ajuda nós porque esse baú aí é problema dos grandes deixa eu dar uma olhadinha hein passou não é um são vários meu deus tem que ir devagar por que o tronco de árvore é tanto não é isso é isso Eu acho que dia de chuva não passa Eu acho que é atoa Dependendo da carga que carregar ali Eu acho que eles deveriam fazer uma Uma entrada melhor, né? Pra gente entrar com esses caminhões grandes Não sei se vem carreta aqui Se essa aqui é a primeira que está vindo Meu Deus, eu acho que não, né? Ó, tinha uma entrada bem aqui, ó Fecharam Por que será que fecharam, né? E o cliente é a Lina que liga o pão ali, ó Pessoal, eu vou virar porque eu não posso mostrar o cliente, tá bom? Pra mim que fica mais fácil, né? A cerâmica escala eu tive uma vez ali E... Tá bem modificado ali, sabe? Acabei de chegar aqui agora Vou ali entregar a nota Vou deixar o caminhão mais aqui assim, ó Pra não atrapalhar a passagem de ninguém Vou ali entregar a nota rapidinho E daqui a pouco eu volto aqui pra nós continuar Quando eu entrar lá dentro Eu viro pra fazer a manobra Até daqui a pouquinho Gente, olha os meus olhos hoje Estão bem verdes e bem castanhos Eu sou bonita pra eu sou bonita Eu tenho uns olhos lindos, né? Pessoal, eles mandaram eu entrar E dar uma resinha aqui, né? Pra eu poder entrar ali no portão Não vou poder mostrar pra vocês Infelizmente Tenho medo de... É... Eles não gostarem, né? E me repreenderem por causa disso Então eu vou... Só mostrar aqui pra vocês Vou dar uma viradinha só Então eu vou dar uma viradinha só 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 Eu vou dar uma viradinha só